Ele vai tirar uma foto, tem que parar, galera Aparenta o tanto velho pra sua pouquidade Não tá nem aí pra sua reputação Ela desculpa, pegou bem, ela Trabalhando mal, pesado e podre Organização É Part-time Na guarda civil Sujo De suas mortes, ninguém sabe Ninguém viu Escrime as fênixas, tenho tanto De maldade Só mentira é a mais dura Verdade Muda e não faz isso não Seu corpo estendido no chão Muda e não faz isso não Cicatrizes, biciclete na mão Sua amizade vale seu dinheiro Sua alma ele quer por inteiro Não tá nem aí pra sua reputação Muda e não faz isso não Muda e não faz isso não Seu corpo estendido no chão Muda e não faz isso não Cicatrizes, biciclete na mão Muda e não faz isso não Muda e não faz isso não Se inscreva no canal Munda, não faz isso não Seu corpo estendido no chão Munda não faz isso não Cicatrizes e estilete na mão Munda, não faz isso não Seu corpo estendido no chão Munda, não faz isso não Cicatriz, estilete na mão Madrugada, sai de casa Foi triturado por um trem da Fepasa Seus uísos continuam pra lua É, é, é Já que essa alma não é Mais sua Valeu, até a próxima com o golpe, valeu galera Sintonia direta Emoção tete a tete FN sério Noventa e sete Seis Londres Nove zero sete FN sério Noventa e sete A sua alternativa Noventa e sete O convidado especial Da chave do sol, guitarrista do Rubinho Vai detonar com a gente agora E vocês também Agora o lance é pra conferir aqui Quero ver Tão fumando muito Não né Então tá bom Então tá bom Trincladão Como é que é o bar? Tão vendendo bebum aí pra vocês? Legal Você vai nessa aí? Vocês ajudam aí? Na porrada Palminha Porrada Porrada Nessa Vamos nessa? Legal Quero ver hein 50% do golpe tá aí Me disseram que tudo foi feito pelo sol Me disseram que eu nasci há dez mil anos atrás Raul É por isso que às vezes eu me sinto velho demais E eu vim pra conferir E eu vim pra conferir E eu vim Me disseram que ser inútil era legal Me disseram que os arotos eram carnais Me disseram que eu sou o maior abandonado Mas eu não me sinto com isso Nada frustrado Eu não Eu não E eu fiz pra conferir E eu fiz pra conferir E eu fiz vocês também Porque tudo foi feito pra mudar Porque tudo foi feito pra mudar Mas tudo não mudou porra nenhuma Rubinho, sai, velho E disseram que London, London era demais Você vê fly and sausage in the sky Me disseram que agora é uma nova república Começou Vamos ver se agora a gente faz mais rock and roll E eu fiz pra conferir E eu vim pra conferir Vocês Vamos ver se agora a gente faz mais rock and roll E aí